O que diferencia Namadol, super tufão que atinge o Japão, de um tufão normal? Fenômeno considerado ainda mais forte do que os grandes furacões, o Namadol tem potencial para ser a tempestade tropical mais destrutiva a atingir o país asiático nos últimos 70 anos. Vejam estas incríveis imagens de satélite do super tufão Namadol se movendo para o Pacífico Centro-Oeste. Na verdade, furacões, ciclones e tufões são todos o mesmo fenômeno meteorológico. Os cientistas chamam essas tempestades de nomes diferentes, dependendo de onde elas ocorrem. No Atlântico e Norte do Pacífico, as tempestades são chamadas de furacões, hurricane em inglês, por causa do deus caribenho do mal, chamado hurricane. No Noroeste do Pacífico, as mesmas tempestades poderosas são chamadas de tufões. No Sudeste do Oceano Índico e no Sudoeste do Pacífico, elas são chamadas de ciclones tropicais severos. No Norte do Oceano Índico, elas são chamadas de tempestades ciclônicas severas. No Sudoeste do Oceano Índico, elas são chamadas ciclones tropicais. Para ser classificado como furacão, tufão ou ciclone, uma tempestade deve atingir velocidades de vento de pelo menos 119 km por hora. Se os ventos de um furacão atingem velocidades de 179 km por hora, ele é atualizado para um furacão intenso. Se um tufão atinge 241 km por hora, então se torna um super tufão, como foi o caso de Namadol, no Japão. Ciência dos Fatos. Aqui, curiosidade vira conhecimento.